Há vários anos, somos referência em som automotivo para o Brasil e o mundo. Por isso, mudamos e nos tornamos o gigante do som automotivo. Remique Automotiva CDS. Agora, vocês terão 162 motivos para se balançarem. Ah, e não vale tapar os ouvidos. Estamos de volta, galera. Mais forte. Mais completo. E muito mais agressivo. Constellation G2. Muito mais que uma pressão sonora. Música... 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 Constellation G2 Muito mais que uma pressão sonora Mixagem e produção DJ Cesar O melhor DJ do mundo Segundo sua própria mãe Clique Automotiva C10 O seu canal oficial Governado em som Automotivo Raiz TURN DOWN FOR WHAT? TURN DOWN FOR WHAT? Constellation G2 O gigante do som automotivo Quem faz o futuro somos nós HARD POWER AUTO VALENTES TURN DOWN FOR WHAT? BEOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Constellation G2, o gigante do som automotivo. Tchau, tchau. Constellation G2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os melhores sempre buscam o melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Constellation G2 O gigante do som automotivo Quem faz o futuro somos nós Hark Power, Autopalentes Módulos Taremas I wanna feel your hands on my body Behold in the moonshine I wanna give you my private body Until the sunlight I wanna feel your hands on my body Behold in the moonshine I wanna give you my private body Constellation G2 Constellation G2 Constellation G2 Quem faz o futuro somos nós Hark Power, Autopalentes Módulos Taremas Os melhores sempre buscam o melhor Eeeeh, Jake Sassar Eeeeh, Jake Sassar Eeeeh, Jake Sassar Constellation G2 Muito mais que uma pressão sonora Constellation G2 O gigante do som automotivo Constellation G2 O gigante do som automotivo Quem faz o futuro somos nós Hard Power Alto-falantes Módulos Tarampes Módulos Tarampes Módulos Tarampes Constellation G2 O gigante do som automotivo No woman a cry 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sonora Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese Nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo, João te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Meninas, comece a entregar um currículo Desce e ss e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Tu não entende a cese mais currículo, João te dá trabalho Tu não entende a cese mais currículo, João te dá trabalho Tá terminando comigo? Mano, não termina comigo não, eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Quem faz o futuro somos nós Hard Power Alto Paladice Constellation G2 O Gigante do Zom Automotivo Vai me amar legal Vai me amar legal Vai me amar legal Essa nova M&M já vai bater o sinal 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 E de incessa Senta, se concentra E senta, se concentra E senta, se concentra E senta, se concentra E senta Eu sou chegado com mais novinha amarela Eu sou chegado com mais novinha amarela E se pode ir difícil e falar que aguentar E se pode ir difícil e falar que aguentar AJ Cesar A concorrência para Esculpa E copia Fica, balança Rebola bem Então desce Peraí, peraí De novo Fica, balança Rebola bem Fica, balança Rebola bem Fica, balança Rebola bem Fica, balança Rebola bem Fica, então fica Fica, balança Fica, balança Os melhores sempre buscam o melhor Rebola bem Fica, balança Rebola bem Fica, balança Fica, balança Fica, balança Fizemos todos os planos Montamos tantas coisas Mas o amor é longe disso Descensamos o tempo em relação a nós dois Depois decidimos um no final Espero que seja o final feliz Mademus Tarempis Se o nosso amor se acabar Eu e você não quero nada Pode ficar com a casa inteira O nosso carro Por você eu vivo e vou Mas dessa casa eu já vou levar Eu vi o meu e o nosso cachorro Se eu não quero a gente se acertar do bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E eu quero ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Eu vi o meu e o nosso cachorro Constellation G2 O gigante do som automotivo Hard Power Alto-falentes Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos todos os planos Montamos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um no final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu e você não quero nada Pode ficar com a casa inteira O nosso carro Por você eu vivo e vou Mas dessa casa eu só vou levar Eu vi o meu e o nosso cachorro Se eu não quero a gente se acertar do bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E eu quero ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Eu vi o meu e o nosso cachorro Os melhores sempre buscam o melhor Rêêêêüh , J.Mr Cesar Música Me afogando no alto, o som do carro no tal, manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é nato, coração em pedaço, ouvirem da por favor, o meu amor me deixou. Música Regen Cesar, a concorrência para, escuta e copia. Música Constellation G2, o gigante do som automotivo. Música 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 Constellation G2, muito mais que uma pressão sonora. Música 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 G2 Em minhas mãos agora Pra cada parte dessa nossa história Eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos rasgar Em uma curva eu vou ter que colar Mas foi na hora da caiba Na hora, na hora da caiba Naquele segundo eu pensei que ia até te adiar Mas eu tirei tudo e vi que eu te amava Mas foi na hora da caiba Na hora, na hora da caiba Na hora, na hora da caiba Constellation G2 O gigante do som automotivo Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Pra cada parte dessa nossa história Eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma curva eu vou ter que colar Os melhores sempre buscam o melhor E o que é que eu faço agora? E o que é que eu faço agora? Na hora da caiba Naquele segundo eu pensei que ia até te adiar Mas eu tirei tudo e vi que eu te amava E eu sou na hora da caiba Na hora, na hora da caiba Na hora, na hora da caiba Constellation G2 Muito mais que uma pressão sonora Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma curva eu vou ter que colar Mas foi na hora da caiba Na hora, na hora da caiba Naquele segundo eu pensei que ia até te adiar Até me tirei tudo e vi que eu te amava Mas foi na hora da caiba Na hora, na hora da caiba Módulos Taramps Quem faz o futuro somos nós Hard Power Alto-falantes Mas foi na hora da caiba Na hora, na hora da caiba Os melhores sempre buscam o melhor E o que é que eu faço agora? 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 Todos os últimos dias Nas touch опер E os meus piões Tchau, tchau. Tchau, tchau. A concorrência paga pau pro meu som demolitor Se quiser peitar comigo pode vir que eu sou terror Aqui o sistema é bruto e o grave bate forte Pode vir pra cá que as gatinhas querem ver Se quiser peitar comigo pode vir que eu sou terror Aqui o sistema é bruto e o grave bate forte Pode vir pra cá que as gatinhas querem ver Desliga esse abelhão que agora vai prender Desliga esse abelhão que agora vai prender Você acha que seu som é bom? Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga a concorrência, o meu som é o terror Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga a concorrência, o meu som é o terror Você tá preparado pra competir comigo? Se liga Zé Ruela, nem vem peitar comigo Se liga a concorrência, o meu som é o terror Aí parceiro, te apresento a máquina Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão Que a onda agora é, é curto e o racha de som É curto e o racha de som E aí, vai encarar? Meu som é problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, com tremendo batidão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Se seu som não presta, para de chorar Irregula ele então E saia dessa onda de zoar de abelhão E aí, vai encarar? Zú, 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 ele tá de abelhão Zú, 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 nem aguentou racha de som Zú, 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 ele tá de abelhão Zú, 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 nem aguentou racha de som Vamos entupar você Agora vamos entupar você Zú, 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 zú Zú, 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 zú Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Solta o grave com o agudo Bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo O som bate tão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui são porrada Qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco Era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo É o rachado som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão